O meu sonho mais bonito O meu pensamento vai ligar O meu sonho de amor não acabar Foi um dia tão de sonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Me diziam todo o tempo Na passear eu vou ao estandeiro Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só E eu sozinho não me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor pra sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito O meu pensamento vai ligar O meu sonho de amor não acabar O meu sonho mais bonito O meu sonho mais bonito Vou lembrar O meu sonho mais bonito De encontrar Você no meu pensamento vai ligar O meu sonho de amor não acabar O meu sonho mais bonito Não vai acabar